Fala aí rapaziada, beleza? Tô aí mais uma vez, o Leandro da Revisa Car Pra fazer um videozinho interessante, tá? Eu achei legal fazer esse vídeo aqui, ele vai ser bem curtinho Pode ficar tranquilo que você vai perder uns dois minutos por esse vídeo É um Fiat Zimbravo A retirada do pedal O pedal de embreagem O que aconteceu? E acontece muitas das vezes nesse caso Eu achei interessante mostrar isso porque há uma certa dificuldade Pra poder ser retirado esse pedal O que que acontece? Esse pedal ali, ele tem as vezes a tendência de quebrar na solda dele Então ou você faz a substituição Ou as vezes a pessoa manda ressoldar E fica a critério do profissional que tá fazendo Normalmente a gente troca aqui na Revisa Car Mas o que que acontece? Pra retirar esse pedal, tem um macetezinho que é chato, tá gente? Então pra você que quer ver rapidinho Como que tira o pedal aí do Fiat Bravo de embreagem Vou mostrar pra vocês aí o segredo Então galera, vamos lá Continuando o vídeo aqui Vou mostrar pra vocês Aqui do lado de cá Tem uma espécie de uma travinha De engate rápida Você vai pegar com um alicate Tá aqui o alicate, peraí Vai apertar essa travinha aqui do lado de cá Na ponta do alicate ali Travinha, tá vendo? Vai apertar ela E com uma chave de fenda do lado de cá Você vai colocar aqui nessa chanfrinha aqui E fazer pressão pro lado Puf! Quando você fizer a pressão pro lado E tiver apertado aqui o engate Automaticamente ele vai pular pra fora Aí você só puxar o pedal E tá resolvido o seu problema Aí pra soltar aqui o atuador Do pedal hidráulico O que que você vai fazer? Tem uma travinha aqui também De engate rápido aqui atrás Que é muito simples de trocar Tá bom? É interessante você saber Como é que tira esse Esse pedal de embreagem aí Tá legal? Vídeozinho curtinho aí Você que gostou Dá aquele like esperto Eu não vou tirar ele aqui Porque a gente já acabou de fazer o serviço Mas eu achei legal Informar vocês Como é que faz pra tirar isso Por quê? Porque você olhando aqui Você não consegue ter muita noção De como é que se faz pra retirar, tá? Então você pode criar aqui Pode quebrar E ter alguma dificuldade Ah é Uma coisa importante aqui Que meu amigo aqui Franklin me lembrou É interessante que vocês façam A retirada desse pedal Com duas pessoas Um segura aqui com o alicate Aperta a trava E o outro vem com a chave de fenda E puxa Fica um do lado de lá do banco No caso do passageiro E o outro fica aqui no caso Do banco do motorista, tá? Fica muito mais simples De ser retirado Beleza, galera? Retirado do pedalzinho De embreagem Aí é só você fazer o reparo E ser feliz Um abraço a todos Aquele like e a resposta aí Leandro da Revisa K Um abraço Obrigado